Olá pessoal! Segue mais um vídeo para vocês mostrando como é que se faz para limpar o reservatório de água do climatizador Filco. O reservatório de água fica na parte traseira, você puxando a gaveta aqui, aqui está o reservatório que deve ser limpo. Olha como é que está imundo. Então para poder fazer isso ele não sai, não adianta você forçar, então nós temos que retirar essa tampa, retirar o pré-filtro para poder ter acesso à gaveta. Primeiramente, vamos soltar essa tampa, nada de ferramenta, apenas as mãos. Agora para soltar o pré-filtro, aqui eu tenho o parafuso Allen, vou soltar esse parafuso. O parafuso já está solto, agora vem com o dedo aqui, força aqui, força aqui, soltou, já saiu o pré-filtro. Corta o parafusinho para não perder, você depois recolocar. Soltei. Um detalhe importante que não pode ser esquecido, antes de tirar a gaveta, tem uma trava aqui, tem que abrir a trava, aí sim você tira a gaveta, ok? Não adianta forçar. E agora sim, tem acesso à gaveta. Vamos ver como é que nós fazemos para poder fazer a limpeza dessa gaveta. Apenas lembrando, todas as vezes que tivermos que fazer manutenção no aparelho, temos que retirar o plug da tomada, para você não correr riscos aí de se acidentar ou levar choque. Eu já joguei a água fora, vou dar mais ou menos mais uma enxaguada aqui, para tirar o resto dela. E o próximo passo, vamos usar detergente, só que a gente pode ser qualquer um neutro que você tiver, e aí nós vamos usar uma esponja para poder lavar totalmente a nossa gaveta. Já acabei de lavar, tanto por dentro quanto por fora, apenas estou enxaguando. Vou pegar um pano seco agora e limpo, e secar a gaveta. Então com o pano seco, já sequei totalmente a gaveta, já vou aproveitar e abastecer a água, deixar aqui no nível máximo, e levá-la, instalá-la no local. Estou aqui para colocar a gaveta, apenas lembrando que essa parte aqui do recorte é para trás, e essa parte aqui é para frente. Vamos colocar, e lembrando que basta correr aqui a gaveta desse recorte aqui. Já está na posição, agora vou colocar a trava aqui para ela não sair, e agora vou colocar o pré-filtro, e terminar a montagem. Lembrando do pré-filtro, esse encaixa na lateral, esse encaixa, encaixa esse, encaixa esse, encaixa esse, encaixa o de cima, e agora, vamos colocar o parafuso. Não aperte muito, senão acaba espanando. E outro detalhe importante, é colocar a grade de proteção. na parte de baixo, essa é a parte de baixo, na posição, e simplesmente, achei. Já está feita a limpeza do reservatório. Agora eu posso usar, o meu, climatizador, marca Fiuk. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.